PENÇOU EM RODAS E PNEUS PARA SEU CARRO PENÇOU BOMFIM AUTO CENTER E TUDO QUE UM AUTO CENTER DE QUALIDADE PODE TE OFERECER A BOMFIM AUTO CENTER FICA LOCALIZADA NA RUA AUGUSTO VIOLO DA COSTA NÚMERO 1600 JARDIN JOSÉ OMETO ARARA SÃO PAULO O PATROCINADOR OFICIAL DO CANAL MAIS BRUTO DA INTERNET Fala aí rapaziada do Opala Nas Ruas, beleza? Começando mais um vídeo e hoje o vídeo é sobre a nossa caravan, beleza? É oficial, eu vou desfazer da minha caravan para um bem maior Eu vou construir lá no Espaço Opala Nas Ruas e para isso eu vou precisar vender ela Se vender, a gente começa, se não vender, vamos fazendo a pasta de formiga Mas sempre fazendo, um pouquinho de cada vez, beleza? Vamos lá! Eu não vou fazer aquele feed bonito, tudo emprequetado que o pessoal gosta de fazer, eu não vou Eu vou só mostrar, quem conhece o carro já sabe Mais pra frente vamos fazer um vídeo melhor, mais elaborado É uma caravan, cara, SS Toda restaurada, bancos fiéis à época Interior, tapeçaria nova, pintura nova, emblemas, retrovisores, tudo Como manda o figurino Rodas Farol de milha, CBN em cima e embaixo Que agora eu tô sem tempo pra mexer com isso aí Ela é placa preta, tá? Lá pelo clube do Caio O... Na Veia Car Club Olha essa data aqui, ó Ela foi feita a placa preta dia 27 de setembro de 2019 Ela é a última caravan SS emplacada placa preta Placa preta, né? Então, é raridade Porque não tem o Opala Último Opala Último Opala SS verde O Opala Collector Então, se ela for a última caravan placa preta Ela é raríssima, beleza? Por quê? Porque as placas mudaram E hoje em dia é placa do Mercosul Tá bom? Quem tiver uma caravan SS placa preta Com a data depois de 27 de setembro A dele é mais antiga A dele é mais rara, entendeu? A dele é a última Mas se ninguém tiver A minha é, beleza? Beleza? Motorização 4 cilindros Tudo original Igual Melhor do que quando Seu da GM Beleza, William? Qual que é o valor que você quer nela? Eu quero o valor de 45 mil Tá bom, né? No valor que vocês veem os carros aí Placa preta por aí Uma SS Ela está com um valor bacana, né? É isso aí Está lançado Tem interesse em comprar Me chame no Instagram Me chame no Facebook Ou coloque seu telefone aqui nos comentários Beleza? Não tem troca Não tem desconto A pessoa Tem que pagar a cegonha Para levar Faço toda a correria aqui Em média uma cegonha Uma cegonha de 900 a 1.500 reais Para qualquer lugar do Brasil Documentos no meu nome Recebo em branco E é isso aí Beleza? Vamos que vamos E é o seguinte Vamos aproveitar Que nós estamos aqui De bobeira Vamos falar Do nosso C10 Que é o nosso projeto Do canal também Você patrocina o canal E um dos patrocinadores Pode levar esse carro Para casa Tá bom? O link está aqui na descrição É apenas 40 reais Patrocina o canal O canal continua fazendo vídeo Continua fazendo Matéria Continua fazendo espaço Para falar nas ruas Que vai sortear dois inscritos A cada seis meses Para vir aqui visitar Aqueles inscritos Que tem situação Pode comprar passagem Pode vir também Sem problema nenhum Beleza? E para tudo isso acontecer A gente precisa Fazer isso aí De patrocínio Vender carro E vamos para cima Depois a gente consegue outro Mas vamos que vamos Beleza? Daqui uns dias Vamos começar o nosso projeto Gringo E Como de costume Vamos funcionar O Opala 72 E vamos funcionar O Omega Como eu faço todo dia E eu vou filmar Para vocês verem Vamos que vamos Aí rapaziada Linda Caravan 1979 Aí O nosso Omega Vamos lá Banco novo Coluna nova Nova Não sei se ele está Com bateria ainda não Tem um Mais de semana Que eu não ligo ele Olha aí Vamos funcionar o bicho Vai apagar Vai apagar Ó É vantagem da injeção eletrônica Tempão que eu nem enchi no acelerador Tem mais de semana Tem mais de semana que eu não ligo ele Nessas correrias Minhas aí Está dando para mexer mais que nada E o bichinho bateu Pegou Ele está frio Está dando umas pipocadinhas Mas Está ligado Achei ele funcionando um tempinho aí Agora Lembrando Esse carro aqui Já finalizamos Assim que voltar a loteria federal A gente vai fazer o sorteio Tá bom Antes disso Não Não vamos usar Estes outros tipos de sorteio Não Tá bom Vamos continuar No nosso foco E esse opalão aqui 72 Quer levar ele para sua casa O link está na descrição Último sem números Tá Último sem números Vamos Abrir aqui Vamos ligar a bateria dele ali Que eu deixei desconectada E vamos dar partida no bicho também Vamos funcionar os carros Aí a bateria do 72 descarregou Aguenta ou não Bati lá umas 5 partidas Ele brumbeou Porque tem que colocar a mão ali Como ele não tem afogador Se você ficar mais de 3, 4 dias sem ligar A cuba do reservatório do carburador Desce Aí você tem que pôr a mão Como eu estou sozinho aqui Não tinha ninguém para pôr a mão Bati, bati Até ele Acabou a carga A desvantagem do carburador Mas isso aí Se tiver um afogador Colocar um afogador Bateu ele pega Injetor de combustível Ou duas pessoas Um põe a mão E o outro da partida Sozinha é difícil né Aqui é a realidade amigão Que é a realidade do Icru Não vai na cabeça desse povo aí Que fala que é mil maravilhas Que carro antigo não é não Mas é uma joia né 1972 Raridade O link está na descrição Últimos Sem números Quem pegou Pegou Quem não pegou Não pega mais O último Palácio 72 Do canal É esse bonequinho Aqui Vamos que vamos O Megão Está daquele jeito Acho que eu vou levar Os para-choques Lá no maninho Aproveitar que o Omega Está esquentado Já Vou pegar Esse para-choques Que eu vou levar Lá no maninho O outro está aqui dentro Do Mustang Bichão gruto Bichão gruto Vamos lá A bateria dele Para carregar Para dar Mais volta nele Vamos lá no maninho De Omega Sai Vamos que vai Essa semana aqui Esse camarada Que já encosta Lá também Para nós mexer Nele já E é isso aí Rapaziada Vamos terminar Nosso vídeo aqui Falando do que Nós começamos Está aí É oficial Vou vender Minha caravan Para um bem maior Para a gente Construir lá E é isso aí Certificado Placa preta Fortes indícios Indicam Que é a última Placa preta Emplacada Aqui no Brasil E é isso aí Caravan SS 4 cilindros Bruta Pensa no bicho bonito Ela está da caravana Macia Rapaz Dá de 10 No Opala Em questão de maciez É rapaziada Só quem pegou Uma caravana Na estrada Sabe o que eu estou falando Vamos lá Vamos correr Vamos correr Curta e compartilha Rapaziada Tamo junto É nóis E Caravan SS Pode ser sua Só comprar Valeu Rapaziada Tamo junto É nóis